Bom pessoal, seja todos muito bem-vindo, você está no canal Conceito Digital, é o Sandro que está falando com vocês, com muita alegria, com muito prazer, aqui nós recebemos você como visitante pela primeira vez no nosso canal, convidando você a se inscrever, porque senão você vai acabar perdendo o nosso canal no meio de tantos outros no YouTube. Vamos falar da mineradora de Bitcoin no Paraguai, a Life Miner, a Life Miner é uma empresa estabelecida desde 2017, já está aí cada vez mais expandindo a sua mineração, e para você aí que nunca participou ou não sabe como é que funciona uma mineração de Bitcoin, o Bitcoin para ser minerado precisa... Olha aí. Essa aqui é a mineradora no Paraguai, são várias máquinas, né? Então a mineradora, ela existe realmente, ela está aqui no Paraguai, não vou poder me deslocar para lá, porque já tenho outros compromissos, senão teria o maior prazer de filmar para vocês lá essa mineradora do Paraguai. Então, você já sabe o que é aí o propósito deste vídeo, é apresentar para você uma oportunidade de você ganhar aí uma renda com criptomoeda através da mineração de Bitcoins e Altcoins, tá bom? Vamos aqui para... Nós damos o início então à nossa apresentação, Life Miner é um plano de negócio aqui, através do nosso canal Conceito Digital, apoiando a tokenização e a fazenda de Bitcoin no Paraguai. Quem somos? A empresa Life Miner, ela é uma empresa que está mudando a forma de mineração, a forma de você minerar Bitcoin no mundo. Primeiramente, a sede é no Paraguai, é uma estratégia, porque no Paraguai a energia é muito barata e lá está se transformando um celeiro global de mineração de Bitcoins no Paraguai, por causa do custo aí da energia. O data center então da mineradora da Life Miner é desenvolvido sim com mais alto nível de eficiência, a energia explorada no seu potencial aí para validar os blocos do blockchain e minimizar aí os custos de energia. Então, utilizando equipamento de mineração de última geração, instalações de alta qualidade, estamos prontos para enfrentar os desafios do mercado de mineração de Bitcoin, vai proporcionando aí aos clientes e parceiros uma nova construção de gestão com patrimônio digital no mercado de criptomoedas. 2016, 2017 foi quando deu-se o início aqui ao projeto, em 2017 foi o primeiro passo de ir para o Paraguai e começar a construção da fazenda. 2018, eles compraram mais um terreno, então, além de ter um terreno, aumentaram maior o espaço, investimento em infraestrutura, aplicando na capacidade de mineração. Das primeiras máquinas com serviço de alojamento, 2020 e 2021, compraram mais máquinas, aumentando aí o seu potencial. Em 2022 e 2023, a equipe então desenvolveu e começa a trabalhar na criação do ecossistema da tokenização da fazenda de mineração. O MPY, o token criado no blockchain da Smart Chain, a implicação do poder do processamento da hash power, fazenda de mineração, novos containers e novas máquinas. Tá certo? Então tá aqui o presidente, o diretor aqui da LifeMiner, a co-diretora, toda a equipe, é uma empresa constituída. Jairo Binicontro, é o CEO, o diretor executivo, a Paula Giudice, também é diretora operacional, Efraim Dias, diretor de relação internacional, o Grain Rincon é o diretor de expansão, a Sheila Dias é diretora de marketing e Gerson Hernandes é o diretor de expansão. Investimento, então, em data center, em mineração de Bitcoin, hoje, através da CEO, Paula Giudice, os investimentos de estratégia em data center de Bitcoin são a chave para construirmos um parque de mineração robusto na classe mundial, consolidando a nossa posição como referência no setor. A missão da LifeMiner, então, é estabelecer no Paraguai uma referência mundial de tokenização. A mineração do Bitcoin por meio do modelo econômico do MPY, ainda não sei o que é o MPY, tem que tirar umas informações. O MPY, então, é o token que foi desenvolvido no blockchain da Smart Chain, provavelmente tem um token que deve ser um token de governança da mineradora, provavelmente. Junte-se ao pool de mineração, aplicação do poder de processamento em fazenda de Bitcoin no Paraguai e a tokenização. A tokenização e o poder do processamento do Bitcoin são realizados dentro das máquinas e todo o dinheiro aportado na LifeMiner, 75% é investido em mais máquinas para processar o Bitcoin, 20% ele é reservado para uma pool de liquidez, que é através da Stablincoin, e 5% fica para a administração. Os fundos ganho produzido através das máquinas, 75% desses lucros, ele vai ser dividido em recompensa, referente ao plano de mineração, 20% da pool de liquidez em Bitcoin e 5% para o administrativo de tecnologia em marketing. aqui é um plano, como é que funciona toda a mineração, você compra o pacote de mineração, as máquinas fazem o processamento, tem a lucratividade, que é o Pro of Work, prova de trabalho, e aí tem toda essa divisão aqui, dessa mineração. Programa de recompensa, através do programa de recompensa, os usuários poderão aumentar os seus ganhos através do sistema, que é através do pool de recompensa, matching bônus e bônus de liderança infinito. Como que funciona então o pool da recompensa? Primeiramente, o investimento mínimo em mineração é a partir de 50 dólares, 200 reais, você tem uma lucratividade de 200% sobre o pacote de mineração, ele dá uma média de 0.2, 0.4, 0.6 ao dia, tá certo? Chegando aí a dar 200% do pacote de mineração, acaba o seu plano. Então, se você vender três pacotes de mineração, um pacote de 100 dólares, um pacote de 300 dólares e um pacote de 600 dólares, você destrava um outro bônus, que em vez de você ganhar 200%, você vai ganhar 500% do valor da compra da sua máquina de mineração. Então, em vez de eu ganhar, se eu tenho mil dólares, em vez de eu ganhar 2 mil dólares, eu vou ganhar 5 mil dólares, tá certo? E esse bônus, ele destrava quando eu tenho a venda de três pacotes, que chegue aí mínimo de mil dólares. E esse aqui é o matching bônus, esse é um dos bônus que vai atrair muitas pessoas, muitas pessoas, muitos líderes que gostam de trabalhar aí com rede, fazer network, é o bônus de 200% distribuído em 20 nível, tá? Ele vai pegar 200% da lucratividade, desse matching bônus, e vai dividir em 20 níveis, tá? Como que vai funcionar esse bônus? Então, por exemplo, eu tenho no meu primeiro nível, uma venda de um pacote de mineração de mil dólares. E esse cliente, ele vai ter uma lucratividade de 100 dólares todos os meses, por ter comprado aquele aporte de mil dólares em mineração de Bitcoin. Então, ele ganha de lucro todos os meses, 100 dólares. Desse 100 dólares que ele ganha, você ganha também 100 dólares, 100% do que ele ganha, você ganha também no primeiro nível. Então, se o seu cliente comprou através do seu link, da sua apresentação, ele comprou um pacote de mil dólares pra fazer a mineração, e ele tem todos os meses 100 dólares do lucro daquela mineração, esse bônus aqui vai te pagar também pra você 100 dólares. É ou não é aí fantástico esse bônus? Nunca vi um bônus que pagasse tanto assim, viu gente? Um bônus aí que vem pra mudar mesmo o conceito do network aí na internet. Então, aqui você vai ganhar 50% do lucro dele no segundo nível, 10% no terceiro nível, e aí sucessivamente. Como que eu chego a atingir os níveis? É simples. Quando você vende dois pacotes de mineração, você tem dois pacotes de 100 dólares no mínimo, você já tá no segundo nível. Se você vende três pacotes de 100 dólares, você atinge o terceiro nível. Se você vende quatro pacotes de 100 dólares, você atinge o quarto nível, e assim sucessivamente, tá? Pra você poder ganhar esse bônus aqui. Então, todas as pessoas do primeiro nível, o cara fez um aporte de mil dólares, ganhou 100 dólares de lucratividade no mês, você também vai ganhar 100 dólares. Se você tem 10 pacotes desse vendido de mil dólares, cada um deles vai ganhar 100 dólares, vai totalizar mil dólares de ganho pra você, só no primeiro nível, tá? Depois você pode estar vendo mais aí sobre o slide e tirar suas dúvidas aí com a gente. Esse bônus, que é o bônus de liderança, que é o bônus infinito, tá? Este bônus é calculado com base diária nos ganhos da POU de recompensa gerado pela sua equipe. Então, toda a minha equipe tem os seus ganhos, né? Que são gerados através da mineração. Então, se eu tenho uma equipe e essa equipe já tem 50 mil dólares de aporte na mineradora, e eu com um volume próprio de mil dólares, então eu ganho 5% de toda a produção desta equipe. Pra mim eu ganhar 5% da produção da equipe, eu preciso ter, repetindo novamente, 50 mil dólares de venda dentro da minha equipe, e eu tenho que ter um pacote no mínimo de mil dólares pra mim ganhar esse 5%, tá? Exigência, volume de equipe, também é o volume de equipe é duas vezes, né? Duas vezes de 100, me dá o quê? 200 mil dólares? Ou 100 mil dólares, né? 100 mil dólares? Duas vezes 100 mil dólares, o volume próprio de 3 mil dólares, eu ganho 10%. Então, o que eu entendi aqui, gente, pelo que eu também participei lá do treinamento, este bônus aqui vai te pagando conforme a quantidade, né? de volume de negociação da tua equipe. Então, você precisa de um volume de 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil, tá? Então, toda vez que você atinge esse volume de negociação da tua equipe, e você tem um pacote próprio, cada nível tem um pacote próprio, aqui eu preciso ter um pacote de mil dólares, aqui eu preciso ter um pacote de 3 mil dólares, um pacote de 5 mil dólares, 10 mil dólares e assim sucessivamente. E eu ganho até o infinito, tá? Então, quanto maior o volume de negociação dentro da minha equipe, maior são os meus bônus. Tá certo, gente? Vamos aqui. Vamos lá. O saque, então, a partir de 15 dólares, você pode estar sacando, saca diretamente na tua carteira da BEP20, aqui estão as redes sociais, né? E aqui tá o site, pra vocês verem, quer ver onde tá aqui o site, e aqui tá o site, ó. Aqui tá o site, o site vai ser inaugurado no dia 26 do... falta 26 dias, uma hora e quatro minutos, né? Pra ser inaugurado. Então, cadastro aí é gratuito, ainda não tem nenhum plano pra você se ativar, tá certo, gente? ainda vai ser liberado os planos pra você ativar. Mas você já pode estar aí se cadastrando, marcando posição, né? Deixando aí já o teu cadastrinho feito, que assim que for liberado após 26 dias, você pode escolher o seu pacote aí a partir de 50 dólares. tá certo? Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.